Cássio, primeiro eu queria que você fizesse uma análise do jogo e também falasse, obviamente, sobre aquele lance do pênalti ali. Para você, é o pênalti? Cara, o primeiro do jogo, acho que a gente fez um grande jogo em contexto geral, em questão de criar oportunidades de ritmo de jogo. Primeiro do tempo, muito bom. Infelizmente, conseguimos subir o placar, no segundo do placar. E no segundo tempo, a gente teve um pênalti que só o Daronco viu. Na minha opinião, não foi pênalti. O VAR também tem coisa, porque eu estava ao lado do Daronco, o Daronco falou para ele, era lance normal. Aí o VAR chama ele lá para ver também. O VAR também tem parte, muitas vezes a gente fala só do LARP, mas o VAR também tem essa. Vamos ver se vão falar o tanto, que falam quando o erro é contra o Corinthians, que dão ênfase quando é contra o Corinthians, que sempre é o Corinthians. Agora vamos ver se vão falar bastante, mas sempre vai achar um audiozinho, que por esse ângulo, por isso, para achar uma desculpa. Porque sempre tem uma desculpa, sempre tem algo que eles estão corretos e não só o Corinthians, os jogadores ou os times estão errados. Então, muitas vezes a gente, sei lá cara, o VAR veio para ajudar, mas no meu ponto de vista, não o que aconteceu hoje, já falei outras vezes, está mais atrapalhando que ajudando. Cássio, quando aparece no telão o estádio inteiro, tirou sarro e tal, você olha dali também. Ali do telão você tinha certeza que ele nem marcaria? O chuteiro já foi caindo, depois pega o lance, que o VAR tem a opção do lance de ir devagar, de mostrar, o chuteiro pisa no pé do Bruno. Ele tem esse mecanismo e é para isso, é para o VAR fazer isso aí. Eu acho que hoje teve um grande erro no lance ali, no meu ponto de vista, não foi pênalti, prejudicou. Hoje, uma vitória. E eu creio que, por mais que o segundo termo não tenha criado tantas oportunidades de gol, o jogo estava controlado, o jogo estava indo para a reta final do jogo. E é um lance que atrapalha, e atrapalha também na pontuação, né cara? Hoje nós poderíamos subir, poderíamos se afastar ainda mais lá de baixo. Fica frustrado pela situação, mas tem que seguir em frente, quarta-feira fazer um grande jogo em Bucera do Tão. Você acha que vale a primeira reclamação, junto com a CBF, com a edição da metragem, você acha que reclamar seria o caminho? Eu acho que isso, seria o caminho. Eu não reclamo, porque eu estou reclamando de tudo. Vejo um monte de goleiro fazendo cera, porque eu estou reclamando que eu faço cera. Aí só vê o jogo do Corinthians, já vê o Cássio faz cera, aí vai jogar todo mundo faz cera. O jogo não faz cera no primeiro tempo, faz cera de tabuleza, o cara vai acelerar o jogo, está 0 a 0 para o adversário. Fazendo o que é o certo, mas é isso, mas todo mundo faz, cara. Aí os caras querem dar entrevista, justificar, mas eu, lógico que cabe. Até para o VAR, e tem uma situação que quando a gente erra, quando tem um lance mais áspero, eu não soube julgado assim, né, quando é que é tão vermelho. Porque às vezes as coisas têm um efeito suspensivo, né? Duas vezes que a gente foi jogar na Vila também, duas vezes, não é uma situação de qualquer coisa, de briga de torcer, não é. É situação de perigo, como o atleta, né? Jogaram o sanizador, o cara tentou invadir, aí teve a punição, acho que foi dois jogos e ainda teve recurso de mínima pena, duas vezes. Assim, sabe? Se acontecesse aqui, com certeza não ia tomar um gancho grande, né? Então, eu falo isso porque às vezes quando as coisas acontecem contra o Corinthians, ou que o Corinthians fala que o Corinthians é beneficiado, pô, se fala muito que o Corinthians é beneficiado dele, tudo. Quando acontece hoje, também tem que ser bom, né? Calcio, o que o Daron que falou para vocês ali depois da marcação, ele chegou a se explicar? Ah, ele falou que teve toque, que foi pênalti, mas antes do lance, ele falou que foi um lance normal. Errou também no lance lá do impedimento, que ele nem é bandeirinha, ele é juízo, o bandeirinho nem ergueu a bandeira, ele deu impedimento, não entendi. Fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo começou a atrapalhar em umas faltas, e eu acho que ele não foi muito bem no segundo tempo, não, e errou no lance capital. O Cassio, ele está um tempão no futebol, o Cassio sabe muito bem na sua arbitragem, o que é uma má formação da arbitragem? Sobre o lance do pé. Cara, recursos para melhorar a gente tem. A CDF aí, às vezes vejo que bate recorde de arrecadação, um monte de situações aí que poderia melhorar. Até muitas vezes é na câmera do VAR, assim, eu acho que eu falo que eu estou me engano, se eu estiver falando no VAR, eu peço perdão. Tem que esperar a câmera se posicionar para ver a câmera na linha, no VAR. Eu não sei como é que funciona a questão do VAR também, mas não sei se a gente tem alguma coisa que não é a top de qualidade, mas a gente tem que se pensar, né? Agora mudou também, né? Faltando um mês para acabar o campeonato, mudou a data do final do campeonato. Você não sabe, os caras fazem assim, e vão fazer... Eu não sei se o clube foi comunicado ou teve uma conversa, cara, não vai ter clube, os atletas, os sindicatos, os atletas, outros órgãos, se eles foram comunicados, até para vocês, que se programam também, de trabalho, como é que fica, tal, assim. Então, cara, eu quero sempre que seja justo e sempre que seja bem para o futebol, eu estou aqui que seja bem para o bom do Corinthians, eu quero que seja justo no campeonato geral. e hoje, hoje, não é bom de vista, não foi pênalti, e acabou prejudicando. Cássio, a impressão que a gente tem é que o time melhorou, está mais organizado, você está defendendo menos bolas, você tem essa impressão também? Tem, tem, eu acho que... Não, tem melhorado, tem evoluído. O time tem sido mais constante, hoje nós criamos inúmeras chances, principalmente no primeiro tempo, no tempo foi um jogo mais amarrado, a gente falou, mas não lembro de nenhuma chance claríssima, então, eu acho que isso é evolução de trabalho, isso tem muito a mão do mano, e apesar de voltar poucos jogos para acabar a temporada, nós temos, eu acho que dá para evoluir ainda mais, precisando terminar bem esse ano. Tá, o Corinthians tem dificuldade para fim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma